Tem suspeitos de receptação, falsificação de documentos e associação criminosa, isso lá em Campina Grande. De acordo com a polícia, esses três, com esses três foram encontrados novas carteiras de identidade que eles estavam imprimindo. Os três já tem passagens pelos mesmos crimes lá no estado da Bahia e com eles a Polícia Civil também apreendeu um veículo clonado e vários documentos falsos. Então dá pra perceber que eles são aí expertos em falsificação, né? Em depoimento, os suspeitos confessaram os crimes e informaram que comercializavam os documentos em sites de compras e vendas na internet. Então eles não só usavam esses documentos aí de repente pra aplicar golpes, como eles vendiam esses documentos falsos pela internet e até o carro era falso, né? Porque era um carro clonado, roubado e possivelmente clonado, aí possivelmente roubado e clonado. A polícia conseguiu confirmar isso, que ele era clonado. E agora eles estão presos lá em Campina Grande. E quatro homens...